Hoje a gente vai jogar! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e bem-vindos ao meu canal! Sim, exatamente! Hoje eu trago a primeira gameplay pro canal e não podia ser nada mais, nada menos do que Control Strike, ser esse gol. Vamos dar headshot nesses filhos da mãe. Quer dar tiro, quero matar, quero matar todo mundo. Eu não vou jogar competitivo porque faz muito tempo que eu não jogo então eu estou meio que enferrujada, vamos dizer assim, tá bom? Se for um show de horrores daqui, vocês já sabem porquê. Tem mais uma coisinha também, minha internet é uma bosta, é minha rádio. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí galera? Oi! Ruxa, ruxa, ruxa! Eu quero matar um também, pô! Sobrou nem um trouxa, viu? É só ruxar, mano. Quem é que tá falando aí, tio? Fala mais baixo aí também. Não, não quero. Tá bom. Vai! 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 Olha lá esse cego, boludo. E o cego, fila da puta. Que merda! Que merda! E morreu. Agora fica aí comigo, desgraça. Tô indo. Uhuuu! Foi trocar a faca pela arma, não trocava, mano, que ódio. As mina que vim jogaram, safada ali. As mina, essa porra. Não trave, que essa porra é trepe. Vai andar, vai andar. Bip porra. Não vai ter bip porra nenhuma, galera. Não sou outra vez, como eu venho. Eu só tô com um egg só, velho. Não sou outra vez, como eu venho. Tenta falar direito aí. Sem gaguejar. Eu não tô gaguejando. É que eu tô com egg. Xiii. Não, não. Eu não vi. Fique imitando a mina aí, tá ligado? Tá ligado? Não gaguejando, tá ligado? Tá ligado, mano? Eu fiquei com pesa consciência, cara. Eu vou chorar. Minha cara não, é menina. Eu acho. Eu vou chorar, cara. É a frente, ó. Começa comigo, comece com a minha. Osta. O meu, oi, oi, oi. O meu, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Pela voz dela, ela daqui mais ou menos uns... Uns 20 anos, tá ligado? Uma voz assim meio estranha, tá ligado? Ela com uns... Ela deve ter uns 600, tá ligado? Tá ligado? Usuária de crack pela voz. É a mulher do maconheiro aí, ó. Ela trabalha... Ela trabalha em conveniência. Moça, 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 moça. Moça, moça, moça. Vai, moça, moça. Moça, moça, moça. Me ajuda aí, o viado. Vai, me ajuda aí. O viado, é você? Tá tirando. Vai, moça, moça. Moça, moça, não vai não, moça. Eu vou primeiro, ó. Ih, caralho. Não vou mais, não. Olha eu aqui, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Será que eu vou? Será que eu vou? Ou vai na frente de uma proteção de nós? Uuuuuh. Aqui também vai. Eu sou mó inconveniente, viado. Eu sou mó inconveniente, velho. Ah, não, moça. Aí você tá na Disney, né, moça? Ou no moral aí. Dropa alguma coisa aí pra mim. Tô sem nada, por favor. Mano, não tem isso aí. Você não me protegeu. De 40 palavras que ela fala, ela pode entender. Pega a mão. Porra. Porra, moça. Porra, moça. Porra, moça. Demorou muito, velho. Demorou muito. Porra, moça. Aí, ó. Não quis aceitar a minha alta. Morreu primeiro aí, ó. Viu, ó. Viu? O que é ser desumilde. Desculpa. É que a minha sedução aí, ele vai ficar falando, moça, você vai se apaixonar, tá ligado? Você vai se apaixonar, velho? Ah, ele apaixonou muito fácil. Oh, sapequinho, hein. Vai, Vian. Estava dando mais certo quando a gente tava puxando. Ai, porra. Ó, você, eu... Buceta. Ai, ai, ai. Ih, azedou. Azedou, azedou. Tô com vinte de vida, eu sou foda. Tô te protegendo, viado. Vamos lá. É assim. Ai, sei. Deus te sabe o que dá, pá. Isso. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no meu canal pra você não perder mais nenhum vídeo não. Beleza? E me siga no Twitter. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E é nóis. Falou. Tchau. Com 설ite. Tchau, tchau, åtta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, como você chega aqui? OK. Tchau.